Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a metodologia aplicada pela Polícia Civil de Minas Gerais para a classificação das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, DEANs, no Estado. Uma ação integrante do Assembleia Fiscaliza Mais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados, que tem por finalidade debater a metodologia aplicada pela Polícia Civil de Minas Gerais para a classificação das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, DEANs, no Estado. Uma ação integrante do Assembleia Fiscaliza Mais. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas. Senhora Renata Ribeiro Fagundes, delegada de Polícia, responsável pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e Casa da Mulher Brasileira, que nos acompanha de forma remota. E convido também a tomar assento aqui comigo, na bancada, a senhora Irene Angélica Franco Silva Leroy, chefe adjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral de Polícia. Eu que agradeço, sim. Na qualidade de qual autora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Quero agradecer aqui a presença de todas e todos que estão conosco aqui na casa, agradecer à senhora Irene, também à Renata pela participação. Nós estamos realizando mais um instrumento de fiscalização aqui da Assembleia Legislativa de Minas, que é o Fiscaliza Mais. Nesse momento, as comissões temáticas se debruçam sobre alguns temas escolhidos. Foi feito um processo de eleição, junto com os componentes da comissão, as componentes da comissão, para definir um tema específico. Aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, o nosso tema selecionado foi a forma de atendimento da Polícia Civil, das DEANs, das delegacias de polícia especializadas no atendimento às mulheres, com foco na humanização desse atendimento. Então, nós estamos passando por algumas etapas desse processo. Semana passada, recebemos aqui a visita de algumas delegadas, de alguns servidores da Polícia Civil, que compartilharam um pouco aqui conosco sobre a estrutura de funcionamento. E hoje nós vamos ouvir aqui a Renata, que tem uma atuação também numa delegacia um pouco mais ampla. Renata, vou abrir depois para você explicar aqui um pouquinho a delegacia. Nós trouxemos algumas perguntas que foram feitas também na semana passada, e que eu vou repeti-las aqui para que a Renata possa nos dar aqui um retorno sobre questões específicas da delegacia, para a gente juntar aos autos aqui dos trabalhos da Assembleia. E, posteriormente, eu vou passar a palavra para a doutora Irene, para a gente também dialogar um pouco sobre essa estruturação no Estado, as perspectivas. E nós trouxemos também, Renata, algumas perguntas, Irene, me desculpe, algumas perguntas também específicas para a gente poder formatar aqui a nossa escuta. Então, eu queria muito agradecer a todas. Nós sabemos que a Polícia Civil é uma instituição parceira no enfrentamento, no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. E queremos aqui deixar as melhores condições para que a Assembleia, em parceria com o governo, possa trabalhar uma melhor acolhida para essas mulheres. Então, eu queria aqui convidar para a sua apresentação e também já pode aproveitar e fazer a descrição da delegacia que está coordenando hoje os trabalhos a doutora Renata Ribeiro para as suas primeiras colocações. Boa tarde, deputada. Cumprimento também a doutora Irene presente. Desde já peço desculpas pela minha voz e pela ausência presencial na data de hoje em razão de um resfriado. E já me apresento. Meu nome é Renata Ribeiro. Atualmente, sou responsável pela divisão especializada de atendimento a mulher, idoso, pessoa com deficiência e vítima de intolerância. Dentro da divisão, a gente tem quatro delegacias de mulheres, quatro TEAMs, que são divididas por áreas dentro da região de Belo Horizonte. Além disso, a gente tem cinco delegacias de plantão, cinco equipes na delegacia de plantão e a Casa da Mulher Mineira. Tanto o plantão quanto as delegacias do expediente atendem normalmente demandas espontâneas. O plantão funciona de segunda a segunda em horário integral. A Casa da Mulher funciona de segunda a sexta, de oito e meia às dezoito e trinta. E qual que é a diferença entre o atendimento da Casa da Mulher e das delegacias de plantão? A Casa da Mulher Mineira, ela faz um atendimento especializado, multidisciplinar, num ambiente acolhedor. E ela recebe as demandas espontâneas. Então, a mulher que procura delegacia para uma orientação, para um pedido de medida protetiva, para uma representação criminal em favor do suposto agressor, ela não vai precisar, durante a semana, ser atendida no mesmo lugar onde são atendidas as ocorrências, que a gente fala ocorrências com conduzidos, que são atendidas no plantão. Isso faz toda a diferença para a mulher que está recebendo aquele atendimento. A gente sabe como é difícil para a mulher ter a iniciativa de procurar a delegacia, ela tem todo o sentimento de culpa, ela tem medo, e quando ela vai no plantão, para poder pedir uma medida protetiva, a gente dá prioridade no plantão para as ocorrências que são recebidas com conduzidos. Então, além de toda a situação que a mulher tem que presenciar com relação à condução de pessoas em um evento ao flagrante, ela também é... O atendimento dela não é priorizado como num caso de prisão em flagrante. Na casa da mulher, ela recebe todo esse direcionamento. O atendimento é voltado, especialmente, para mulheres que estão em situação de violência comércica em razão do gênero. Então, nem mesmo ocorrências com pessoas do sexo masculino são direcionadas para a casa da mulher mineira. Chegando na casa da mulher, ela recebe o que a gente chama de acolhimento. O que é o acolhimento? Que a gente fala que é o diferencial do atendimento na casa da mulher. Quando a mulher vai fazer o registro da ocorrência, ela conversa com um servidor, que é um servidor que tem formação em psicologia, que faz esse atendimento multidisciplinar. e, ao fazer o REDS, ela já está sendo ouvida para poder fazer o requerimento de medidas protetivas. Então, com isso, a gente evita que ela tenha que falar duas vezes sobre a violência que ela sofreu. A gente evita a revitização e também agiliza o atendimento dessa mulher. Então, quando ela faz o REDS, ela já consegue fazer o requerimento da medida protetiva e ela recebe orientações quanto à representação criminal que ela pode fazer para dar início ao inquérito policial. E, além desse atendimento, ela já recebe um direcionamento para outros órgãos da rede de proteção. Então, se for necessário um encaminhamento para a CERN, para o Bem-vinda, ou para outro órgão da rede de proteção, um agendamento para ela poder retirar os pertences. É claro que, se for uma situação de emergência, ela vai acontecer essa retirada dos pertences no mesmo dia. Então, ela já recebe esse direcionamento para o NUDEM, também para a Defensoria Pública, onde ela vai receber orientações se ela tiver a intenção de proceder também a um procedimento de divórcio, orientações de suspensão alimentícia. Então, ela já recebe todo esse atendimento. Além disso, a Casa da Mulher Mineira, além de contar com essa equipe multidisciplinar, com investigadores com formato de psicologia, temos estagiários de faculdades parceiras que prestam também esse atendimento psicológico. O espaço também dispõe de uma brinquedoteca e a gente está buscando parceria com as universidades para a gente conseguir estagiárias de pedagogia para poder acompanhar as crianças que vão ficar nessa brinquedoteca. É importante que a mulher, quando ela vai fazer o relato, ela vai na delegacia, ela procura a delegacia, procura a Casa da Mulher Mineira com os filhos. Então, ter esse espaço da brinquedoteca para a criança ser assistida ali, ela ter um espaço ali para poder ficar enquanto a mãe recebe o atendimento. E a gente está buscando parceria com faculdades para a gente poder ter esses profissionais de pedagogia acompanhando as crianças na brinquedoteca. Além disso, a gente tem uma parceria também com universidades, com a UNA, que ela faz um projeto que se chama Trilhas do Conhecimento. Através desse projeto, as mulheres recebem ali um link para participarem de workshops e cursos que podem ser profissionalizantes. Tem cursos de maquiagem, com relação à nutrição, inserção no mercado de trabalho. Então, isso também é oferecido à mulher nesse ambiente. Além disso, foi feita uma parceria da Polícia Civil com a CEDESI, um projeto que chama A Vez Delas. Através desse projeto, parceria com a CTL e com a CEDESI, as mulheres que procuram a delegacia, elas podem também receber uma oportunidade de emprego. A gente sabe que, além da dependência emocional, a dependência financeira é um grande fator que também impede as mulheres de romperem o ciclo de violência. Então, essa oportunidade de ela receber ali uma orientação, preencher um cadastro, que vai ficar como se fosse uma espécie de banco de currículos e que vão ser direcionados a empreendedores, a empresários parceiros da CTL, para que aquela mulher, ela consiga ali uma oportunidade de emprego, porque isso é muito importante para que ela consiga romper o ciclo de violência. Também, na semana passada, inauguramos na Casa da Mulher Mineira o Espaço Reviver. O Espaço Reviver, ele tem o objetivo de resgatar a autoestima da mulher que procura a delegacia. Então, ele foi criado com inspiração em um seriado em que a mulher, ela tem a oportunidade ali de ter a autoestima dela renovada, ela tem acesso a roupas, acessórios, no mezanino da Casa da Mulher Mineira, em parceria também com o CDL. A gente montou uma espécie de loja. Então, a mulher que procura a casa, ela pode ter acesso ali a essas roupas, acessórios, e roupas não só para ela, mas também para os filhos. Às vezes, ela sai de casa para procurar a delegacia, ela sai só com a roupa do corpo. Ela não consegue trazer ali mais do que a presença dela e do filho. Então, ela vai ter acesso a essas roupas. Ou a mulher que a gente verifica também através do atendimento multidisciplinar que ela precisa desse resgate da autoestima. Então, ela também vai ser direcionada para o Espaço Reviver. Além disso, tanto na Casa da Mulher Mineira, quanto na delegacia de plantão, as mulheres recebem lanche com a parceria que a Polícia Civil tem também com supermercados. Lanches para ela, para os filhos, para enquanto elas estão esperando receberem ali alimentação. Todos esses projetos, eles ressaltam a importância de que não somente o trabalho de prevenção, não somente o trabalho de polícia judiciária. Então, a gente tem que ter todo um trabalho articulado para a gente conseguir romper com esse ciclo de violência. A representação pelas medidas protetivas é importante. A gente já viu por meio de estatísticas que a medida protetiva é importante para a proteção da mulher. Dá início ao procedimento criminal. A responsabilização desse agressor é importante. mas a gente precisa de toda uma articulação, de todo um trabalho em rede para que a gente tenha efetividade no rompimento desse ciclo de violência. Além disso, o Departamento de Família também conta com o projeto Dialogar, que funciona no Departamento de Família mesmo, que ele é direcionado, são oficinas direcionadas para o agressor. Então, esse agressor ele é encaminhado de forma voluntária ou pelo judiciário como de medida protetiva para participar de encontros, de oficinas, para que ele receba ali um atendimento, um entendimento do que é a questão da violência, do que é a questão de gênero, qual que é o papel do homem e da mulher na família. Então, esse trabalho que é feito no Dialogar é importante não só para evitar a reincidência com relação àquela mulher que sofreu a violência, mas também outras mulheres, porque a gente sabe que aquele indivíduo vai se relacionar com outras mulheres. Então, para a gente poder evitar a reincidência com relação àquela vítima, mas também com relação a outras vítimas. Dentre todos esses projetos, funcionam tanto na Casa da Mulher Mineira quanto na Delegacia de Plantão. a Casa da Mulher Mineira funciona na Avenida Augusto de Lima, 1845. As delegacias de plantão e as delegacias de expediente funcionam na Avenida Parcena, 288. E em que pese não atender apenas pelo horizonte, a Casa da Mulher Mineira, se uma mulher que for seja um metropolitano ou de outra cidade procurar a Casa da Mulher Mineira, ela vai conseguir ali fazer o registro do boletim de ocorrência, vai conseguir fazer o pedido da medida protetiva. Mas a gente sempre ressalta que, mais importante, para a agilidade, do deferimento daquela medida protetiva, do procedimento, que ela faça o registro nas unidades, nas delegacias de mulheres, delegacias especializadas de cada cidade. Eu acredito que é isso. Falei um pouco, falei muito sobre o nosso trabalho e me coloque à disposição para quaisquer outras perguntas. Certo, Renata. Importante a gente conhecer essa estruturação da Casa da Mulher Mineira. Eu ainda não tive a oportunidade de visitá-los, mas muito em breve passarei por aí para conhecer as instalações. eu queria que você pudesse compartilhar conosco, Renata, qual o número de atendimentos que é realizado por mês, tanto na delegacia quanto na Casa da Mulher Mineira. Você já tem esses registros aí quantificados por atendimentos mês ou dia? também queria que você pudesse esclarecer para mim, sendo possível, se existe já um quantitativo relativo à triagem, ao acolhimento e ao encaminhamento. A Casa da Mulher Mineira, ela atende multidisciplinar, como foi colocado aqui. Hoje, o serviço que tem lá é psicologia e qual é o outro profissional que tem lá à disposição? Atualmente, os servidores, eles têm formação em psicologia. A gente pretende ter, seria ideal que a gente tivesse um investigador analista também com formação e assistência social. Mas, atualmente, a gente tem servidores com os que fazem o serviço do acolhimento com formação em psicologia. Certo. Então, hoje, o profissional que tem lá é da psicologia. Então, quantos números de atendimentos são realizados por mês? Então, com relação à Casa da Mulher Mineira, eu tenho os números do mês de abril e do mês de maio. A casa foi inaugurada no final do mês de março. Então, no mês de abril foram requeridos 244 medidas protetivas. No mês de maio, 211 medidas protetivas. Com relação ao atendimento, o número de atendimentos pode ser maior do que dos números que eu vou apresentar, porque o que acontece? Muitas mulheres procuram a Casa da Mulher Mineira para ter orientação. Às vezes, elas não vão lá para poder fazer o requerimento de medida protetiva ou fazer o REDS. Então, a gente faz esse atendimento de orientação e direcionamento a outros órgãos da rede de proteção, como, por exemplo, a Defensoria Pública. Às vezes, ela procura a Casa da Mulher para saber informações sobre como ela pede pensão alimentícia, como que ela vai ter início o procedimento para poder ter a guarda dos filhos dela. Então, com relação a esses atendimentos que a gente não faz o registro de REDS, a gente não tem esses números. Com relação aos atendimentos feitos, a gente tem 312 mulheres ouvidas na Casa da Mulher Mineira no mês de abril e 267 mulheres ouvidas no mês de março. Com relação à delegacia de plantão, são basicamente os mesmos números. Eu tenho a estatística geral, porque a gente também tem o atendimento nas delegacias do expediente, mas a gente tem uma média de mais ou menos 600 medidas protetivas requeridas por mês entre Casa da Mulher Mineira e delegacia especializada de plantão. A gente tem o registro... 600 por mês? Isso, mais ou menos 600 medidas protetivas requeridas por mês entre a Casa da Mulher Mineira e a delegacia de plantão, porque a Casa da Mulher Mineira funciona dias de semana de 8h30 às 18h30. A delegacia de plantão funciona todos os dias da semana, funciona esse atendimento que é 24 horas e não exime o atendimento na Casa da Mulher Mineira. Está certo. Dentro, então, desses números, nós podemos afirmar que ele não reflete o número total de mulheres atendidas, porque algumas se direcionam à delegacia para orientações e para outros encaminhamentos que não propriamente dito a questão do boletim de ocorrência ou da medida protetiva. Nos conta aqui uma coisa, como que compõe, se compõe a equipe da DEAM e a equipe da Casa da Mulher Mineira? Qual o quantitativo de delegados, de escrivãos, investigadores? A Casa da Mulher Mineira tem uma delegada titular, um escrivão de polícia, um investigador, que é o que a gente chama de chefe de equipe, e outros sete investigadores que trabalham no serviço do acolhimento. As delegacias, as DEAMs, elas têm, são quatro DEAMs, são quatro delegadas responsáveis pelas delegacias, que a gente fala que é o atendimento do expediente, que faz o procedimento de polícia judiciária, e cada unidade tem uma delegada, um escrivão e dois a três investigadores. Com relação às delegacias de plantão, são cinco equipes que também são compostos por uma delegada, dois escrivãs, um servidor que faz o acolhimento, que é um serviço que a gente fala que é o mesmo que faz na Casa da Mulher Mineira, um a dois servidores da equipe de acolhimento, e as equipes têm mais ou menos entre três e quatro investigadores. Aí, Renata, nessa equipe de plantão que tem um servidor para acolhimento, esse servidor é administrativo com formação em psicologia ou também é sem formação específica? Preferencialmente, sim. Antes de existir a Casa da Mulher Mineira, esses servidores todos trabalhavam na delegacia de plantão. Foi feito um processo seletivo entre servidores da Polícia Civil de Minas que tivessem interesse em trabalhar nesse setor de acolhimento do plantão. Esses servidores foram escolhidos, foram capacitados para trabalhar na delegacia do plantão e, com o implemento da Casa da Mulher Mineira, a gente fez o deslocamento desses servidores para a Casa da Mulher Mineira. mas todos os servidores do plantão, não só esse servidor do acolhimento, que tem equipes que tem um, tem equipes que tem dois, os investigadores também atuam dessa forma, nesse serviço de acolhimento, de fazer o REDS dessa forma, de fazer a medida protetiva. Então, a gente tem todos esses servidores que trabalham nesse serviço. Na verdade, é o registro do boletim de ocorrência, mas que a gente dá o nome de acolhimento por ter um servidor com formação em psicologia e capacitado para poder realizar esse entendimento direcionado. Somando toda a equipe, eu fiz uma conta simples aqui, está dando cerca de 70 servidores. Quantos destes são mulheres? Não vou saber te especificar com relação à delegacia inteira, mas na Casa da Mulher Mineira, a gente tem homens apenas, o escrivão, o chefe de equipe e um investigador que fica na portaria. Todas as outras servidoras são mulheres. Certo. Na DEAN, ou nas DEANs, existe sala especializada, separada para um atendimento, um acolhimento das mulheres? Quando ela vai, lá no plantão, ela tem uma sala específica que ela é atendida? Na delegacia do plantão, a gente tem a estrutura que tem a sala que fica a delegada de polícia, tem duas salas que ficam os escrivães e tem as salas que são do registro do Redes. A gente tem duas salas que são desse registro do Redes e uma outra sala que é maior. Então, é possível, sim, fazer esse atendimento entrar em uma sala separada para as mulheres também no plantão. E não sei se a senhora, ou outras pessoas, tiveram a oportunidade de conhecer a Casa da Mulher Mineira. Lá a gente tem cinco salas para poder fazer esse atendimento individualizado. Nas DEANs, é possível assegurar que a mulher sempre será atendida por pelo menos uma profissional mulher? Sim. Sim, tanto no plantão quanto na Casa da Mulher Mineira, a gente tem sempre servidoras mulheres para poder fazer esse atendimento na equipe. Há diretrizes ou protocolos para efetivação de convênios com órgãos, entidades municipais, universidades? Eu vi que na Casa da Mulher Mineira já existem vários convênios formatados para esse atendimento. Isso é uma ação exclusiva da Casa da Mulher Mineira ou existem outras ações nesse sentido dentro das delegacias, dentro das DEANs, do plantão? Isso é uma diretriz, é um protocolo definido pela Polícia Civil ou isso é uma iniciativa direta da delegacia? nas DEANs também a gente tem estagiários, a gente tem nas DEANs estagiários de direito. No plantão, a gente teve em algumas oportunidades os estagiários da Casa da Mulher Mineira que prestaram serviços no plantão no sábado, mas é difícil para os estagiários, eles poderem prestar esses serviços durante o final de semana, durante a noite. Então, eles fazem essa participação normalmente no horário do expediente, mas tanto a Casa da Mulher Mineira quanto as delegacias especializadas têm esse convênio, a gente tem essas parcerias com as universidades e a gente busca sempre manter essas parcerias, várias universidades procuram a delegacia e as delegadas também buscam fazer esses convênios, isso tudo é formalizado com o setor específico da Polícia Civil de convênios para que esses estudantes façam o estágio na delegacia. Além de ser muito benéfico para a delegacia, a gente ter esse atendimento especializado é muito produtivo e muito benéfico também para os estudantes que sempre buscam, gostam de fazer esse atendimento, gostam de aprender sobre a matéria e é uma boa oportunidade para os estudantes também. Renata, para fins de registro aqui, eu te perguntei sobre a sala específica de atendimento e sobre a Casa da Mulher Mineira, não há dúvida que há espaço específico para essa escuta e essa acolhida. Nas DEANs, tem também ou é utilizado, por exemplo, a sala da delegada, a sala do investigador? Com relação à delegacia, de plantão, a gente tem três salas onde são registrados os REDs, de efeito registro da ocorrência. Então, a gente tem essas salas que são específicas para o atendimento, além das salas dos escrivães. Então, a gente tem, dispõe também na delegacia de plantão de salas para poder fazer esse atendimento especializado. até porque a delegacia de plantão também atende vítimas de crimes sexuais. Então, a gente precisa desse espaço reservado para a mulher poder relatar a violência que ela sofreu. na sua opinião, quais os principais avanços existentes na unidade no que se refere ao atendimento às mulheres? Eu acredito que o maior avanço que eu posso destacar foi a inauguração nesse ano da Casa da Mulher Mineiro. A gente poder fazer esse atendimento a vítimas que têm demandas espontâneas em um local separado da delegacia de plantão que recebe conduzidos, eu acho que foi um grande avanço a gente ter um local que é um local que visivelmente ele tem um ambiente acolhedor nas paredes da Casa da Mulher Mineira que foi feita em parceria com o CDL. A gente tem frases de encorajamento, a gente tem uma estrutura que não parece uma delegacia de polícia, ela parece realmente uma casa e possibilitar esse atendimento também multidisciplinar, a possibilidade de a gente poder fazer o registro da ocorrência e a mulher ser ouvida em apenas uma oportunidade e esse registro já ficar para o histórico do boletim e para o requerimento de medida protetiva, eu acho que é um procedimento que é muito importante e a gente revita, a gente tem a lei recente que fala da revitimização, não só com relação a outros grupos de vulnerável, crianças, por exemplo, a gente tem que ter uma escuta diferente com relação a mulher vítima de violência. Então, na minha opinião, o caso da Mulher Mineira foi um grande avanço nesse sentido. certo. E quais os principais desafios ou demandas existentes na unidade para o atendimento das mulheres, especialmente no que se refere ao acolhimento psicossocial? Eu acredito que a gente ainda tem uma demanda muito maior do que a gente pode atender. Claro que tem dias da semana que a gente recebe um número maior de mulheres. Estatisticamente, a gente já verificou que segunda-feira é um dia que a gente recebe um número maior de mulheres. A gente coloca um número maior de servidores para poder prestar atendimento na segunda-feira. então, esse fator dificultador, às vezes, talvez essa espera que a mulher tem que ter na unidade policial, mas a gente está tentando fazer dessa espera um tempo que seja um tempo de qualidade para a mulher, se é que a gente pode falar dessa forma. ela recebe ali alimentação, se ela durante aquele tempo pode ter acesso a workshops que são os que são oferecidos, como eu falei, em parceria com as universidades, ou mesmo poder ser orientada a fazer o currículo dela e conseguir um emprego, ter ali um direcionamento, orientação com relação a outras medidas jurídicas que ela pode adotar, que ela pode aproveitar. Então, a gente tem ainda esse desafio de ter uma demanda muito maior, talvez, do que a gente pode atender naquele momento, mas a gente está tentando deixar essa espera voltada para o melhor atendimento dessa mulher. Parece que teve um probleminha técnico. Um pique de luz aqui, travou o zoom. vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se restabelece aqui a comunicação com a Renata, a doutora Renata Ribeiro. com a Renata Ribeiro. a doutora Renata Ribeiro. Alguém consegue contato com ela? Para a gente verificar. Vamos suspender a reunião por alguns minutos para a reorganização dos trabalhos. Acho que a minha conexão caiu. Desculpa, estou retornando a conexão aqui com o celular. Estão reabertos os trabalhos. Doutora Renata, realmente, nós tivemos aqui um pique de energia, mas já está restabelecido. Estávamos falando sobre os principais desafios para esse atendimento psicossocial. Acolhimento. Oi, estão me ouvindo? A conexão caiu. Agora estamos, novamente. Estamos com um problema técnico. Doutora Renata, nos escuta? Couto. Couto. Sim. Estamos com um probleminha técnico aqui, mas vamos ver se a gente consegue avançar. Para nós, interrompeu aqui na hora que a senhora estava falando dos desafios ou demandas existentes na unidade para o atendimento à mulher, especialmente no que se refere ao acolhimento psicossocial. Realmente estamos com um probleminha técnico, mas nós vamos avançando aqui na nossa escuta e vamos ouvir agora a senhora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, ela que é chefe adjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada geral de polícia. Doutora Irene, prazer, satisfação tê-la aqui conosco. Eu vou, inicialmente, eu passo a palavra para a senhora, para a senhora se apresentar, falar de forma sucinta sobre o trabalho que vem sendo também desenvolvido lá pela senhora, juntamente à chefia adjunta da Polícia Civil. Trouxe também algumas questões que nós precisaremos ser respondidas para ser registradas aqui nos autos da nossa audiência. Mas eu passo para que a senhora possa fazer a sua explanação, trazer o trabalho que está realizado lá. Eu tenho mais perguntas para fazer para a Renata. Deixa eu ver, só um minutinho. Renata. Oi, eu estou tentando estabelecer a conexão aqui também para o celular, ver se melhora. Renata, vamos tentar aqui novamente, tem mais uma perguntinha que eu quero te fazer antes de passar a palavra à doutora Irene. Se, porventura, a internet, a conexão estiver muito ruim, a assessoria técnica aqui da casa me solicitou, me sugeriu que você fechasse a câmera, porque ajuda na conexão. Mas vamos tentar agora com a câmera aberta, que está bastante bom aqui para a gente. A senhora estava falando sobre os desafios nas demandas existentes na unidade para o atendimento à mulher, especialmente no que se refere ao acolhimento psicossocial. Isso. A gente tem a dificuldade, talvez, de entender com a mesma agilidade toda a demanda que a gente recebe diariamente. A gente tem, estatisticamente, que segunda-feira é um dia que a gente recebe mais mulheres na unidade. Então, a gente tenta direcionar os servidores, mais servidores, para prestarem atendimento nesse dia, que a gente já viu que é um dia mais movimentado. E a gente tenta com que esse tempo de espera da mulher seja um tempo, digamos assim, de qualidade. Então, que ela tenha acesso às trilhas de conhecimento, como eu formei em parcerias com as universidades, para que ela possa fazer cursos profissionalizantes ou workshops. A parceria também da CDL com a CEDESI, para que essa mulher possa, durante aquele tempo, ser orientada a como preencher o currículo para ser encaminhado para esse banco de empregos e talvez conseguir ali a sua independência financeira. Além disso, os lanches que são distribuídos, o espaço para viver e as orientações que ela recebe. A gente tem ali o atendimento dos estagiários de psicologia que prestam também esse serviço durante esse tempo de espera. Eu acredito que esse seja ainda um desafio para a gente poder prestar esse atendimento talvez com mais agilidade. Ok. E quais seriam as suas sugestões, Renata? Ou prioridades para a melhoria das condições de trabalho e de atendimento nesse espaço que hoje a senhora coordena? Eu acredito que as melhorias já têm sido feitas pela Polícia Civil. A gente tem algumas iniciativas estratégicas que são direcionadas, voltadas para o atendimento à violência doméstica. Como eu mencionei, o projeto Dialogar também é um projeto que pretende ser direcionado para as outras unidades, como eu expliquei, além do atendimento à mulher, para a gente poder evitar a reincidência. É importante a gente fazer esse trabalho também com o agressor. A capacitação dos servidores da polícia. Então, o atendimento, a excelência do atendimento ao cidadão é um objetivo da Polícia Civil. E a gente tem vários cursos profissionalizantes que podem ser feitos à distância pelos servidores para que eles sejam capacitados para poder realizar esse atendimento. Então, o atendimento especializado, ele não exige, talvez, que a gente tenha um número, talvez no interior, um número grande de servidores. A gente precisa que aqueles servidores que a gente tem nas unidades, eles sejam capacitados para poder realizar esse atendimento. Isso já é um trabalho que a Polícia Civil vem realizando. Além disso, projetos e parcerias. A gente tem parcerias importantes com o CDL, com outros órgãos da rede de proteção para a gente poder prestar esse atendimento multidisciplinar e cada vez mais conseguimos abranger várias áreas de informação no que se respeita ao afrontamento da violência. Renata, nós temos aqui no Estado de Minas Gerais a Lei Estadual nº 23.680, que estabelece a criação do Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Esse foi um projeto apresentado por mim aqui na casa. Trabalhamos a aprovação dele. Ele foi sancionado como lei. E hoje o Estado de Minas trabalha com o programa chamado A Vez Delas, uma política pública para atender e priorizar essas mulheres vítimas de violência doméstica em uma oportunidade para o emprego. Na Casa da Mulher Mineira, vocês já fazem lá o cadastramento dessas mulheres para o programa A Vez Delas? Sim, na última semana, servidores da CEDESI foram até a Casa da Mulher Mineira e fizeram contato para que os nossos servidores fossem capacitados para poder aprender a direcionar a mulher para poder preencher esses dados e serem cadastradas nesse banco de emprego. Então, a Casa da Mulher Mineira já trabalha com o programa A Vez Delas. Ótimo. E as delegacias? No plantão, por exemplo, se ela for no plantão, ela tem essa orientação também ou não? Aí é mais para, especificamente, a Casa Mineira? Eu acho que não é impeditivo da gente expandir para o plantão, não. Mas como o atendimento da Casa da Mulher Mineira é mais direcionado para essa demanda espontânea e por ter esse ambiente mais acolhedor, eu acredito que seria interessante esse direcionamento funcionar na Casa da Mulher Mineira. Mas nada impede que a gente também capacite os servidores do plantão para agirem da mesma forma. Certo. Bom, eu quero aproveitar aqui o momento de escuta da Renata e já solicitar à equipe técnica aqui da casa a elaboração de um requerimento para realizarmos a visita técnica à Casa da Mulher Mineira para conhecermos as instalações e dialogarmos sobre a prestação de serviço nesse espaço. Renata, eu te agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco, de trazer essas informações, de prestar os esclarecimentos. Fico feliz porque não é a primeira oportunidade que a gente se encontra. Eu sou uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes aqui na Casa. Ao longo dessa legislatura, o meu mandato dedicou boa parte do seu tempo investindo em fiscalização, proposições e parcerias para lidar com a pauta das crianças e adolescentes. E encontramos em você uma parceira de primeira ordem, inclusive participando das diversas campanhas que fizemos ao longo dessa legislatura, 18 de maio e outras intervenções, no sentido de garantir também a proteção a essa parcela da população que é tão importante, que são as crianças e adolescentes. E nos encontramos agora aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que também é uma comissão a qual me dedico boa parte do mandato também, com priorização no atendimento às mulheres, às diversidades das nossas mulheres, às várias políticas que perpassam por nós, mulheres. e eu agradeço a sua participação. Nós estamos reunindo aqui alguns elementos que estão sendo extraídos das respostas de cada uma de vocês, delegadas, inspetores, demais profissionais que atuam nas delegacias especializadas, para que possamos entregar à nossa população uma sinalização melhor de serviço ou de atendimento. Aqui na comissão, nós fizemos várias audiências públicas, fizemos uma atividade do Sempre Vivas, que é uma atividade que demarca o 8 de março, e em alguma dessas edições nós trabalhamos muito a questão do enfrentamento às diversas violências, do acesso às mulheres aos serviços, discutimos por que é tão difícil as mulheres conseguirem garantir os seus direitos. e durante todas essas conversas, essas escutas, visitas às delegacias, nós ouvimos algumas observações, algumas críticas e algumas queixas das mulheres nesses atendimentos. Então, nosso papel aqui é garantir a fiscalização do serviço e propor também as iniciativas para que possamos, de fato, entregar um atendimento digno à nossa população. Eu vou conversar agora com a doutora Irene. Se a senhora quiser permanecer, Renata, conosco aqui na sala, será um grande prazer, mas caso tenha outras atividades, agora a gente segue com a Irene. Tá bom? Muito obrigada. E te passo a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente para poder tratar desse tema tão importante. Já estivemos juntos em outros temas, no que diz respeito à criança e adolescente, agora com esse temático de enfrentamento à violência doméstica, são grupos vulneráveis que requerem mesmo uma atuação específica. E eu agradeço muito a oportunidade de poder participar. Na data de hoje dessa audiência, me coloco à disposição, como sempre, para participação em campanhas e, da mesma forma, em outras comissões também da Assembleia. Agradeço muito. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Agora nós ouviremos a senhora Irene Angélica Franco e Silvia Leroy, chefe adjunta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e delegada geral de polícia. Irene, então eu vou passar para as suas considerações, como a gente já falou daqui um pouquinho antes. Queria destacar que, como eu disse aqui à Renata, esse trabalho é alicerçado, ele é subsidiado por uma série de escutas que a comissão fez ao longo dessa legislatura, especialmente nesses dois últimos anos, quando eu estou presidindo a comissão. E a gente surgem várias dúvidas, vários questionamentos, várias queixas sobre o atendimento. E a gente gostaria, na verdade, de conhecer com maior profundidade sobre, do ponto de vista da organização da Polícia Civil, como que se dá o encaminhamento, como que se organizam essas delegacias. Queria registrar, antes mesmo das perguntas, que há uma queixa recorrente das mulheres do atendimento, da ausência desse atendimento humanizado, da ausência de profissionais, como da área da psicologia, da área do serviço social, para uma escuta mais sensível, uma escuta mais direcionada dos seus atendimentos. Muitas reclamações e, ao mesmo tempo, um volume grande de pedidos para a abertura de novas unidades de delegacias especializadas pelo Estado. Eu vou te perguntar qual o número de delegacias hoje nós temos no Estado, mas nós sabemos que, em termos quantitativos de município, é muito inferior a expectativa que a população tem e a necessidade do atendimento que a gente percebe. E dizer que a gente se preocupa bastante porque a delegacia civil é uma porta de entrada, é um acesso a essas mulheres para vários outros serviços, como a Casa da Mulher Mineira vem mostrando. A partir dali, você tem desdobramento para outros serviços, para redes de apoio, enfim, para uma série de situações. Existem hoje classificações diferenciadas entre as DEANs. Então, nessa primeira introdução, se a senhora puder já fazer para a gente a descrição, como que se classifica, por que se classifica, por que em município funciona desse jeito, em outra região funciona assim, por que nós temos plantão em Belo Horizonte, não temos plantão em outras delegacias, em outras cidades, são informações importantes aqui para a gente. Seja muito bem-vinda. Vou ligar aqui. Só falar. Está bom. Eu trouxe uma apresentação, e eu acho que vou fazê-la brevemente, e eu acho que já respondo bastante dos questionamentos, e depois a gente volta, se precisar. Pode ser assim? Pode sim, doutor Inelio. Então, está bom. Eu queria, inicialmente, agradecer imensamente o convite. Eu gosto muito da temática, e é importantíssimo que a Polícia Civil também possa vir mostrar os nossos avanços, mostrar os nossos desafios, nesse tema que é crucial para a evolução de uma sociedade justa. Eu agradeço, então, a deputada Ana Paula, muito obrigada, e também as demais deputadas. Eu queria deixar aqui, por seu intermédio, um abraço. É muito bonito a gente ver as mulheres ocupando espaços de decisão, espaços que fazem diferença mesmo na formação da nossa personalidade cultural e também da nossa história mesmo, da mudança da nossa história daqui para a frente. Eu também cumprimento a doutora Renata Ribeira, a nossa guerrida, competente, chefe da divisão especializada de atendimento à mulher, ao idoso, às pessoas com deficiência e vítimas de intolerância. Dizer, deputada Ana Paula, que a senhora, não sei se a senhora vai me perguntar, mas, se perguntar, eu já vou responder, que a senhora me perguntar qual foi o nosso maior avanço nos últimos anos em relação a essa temática da violência contra a mulher, eu vou dizer que foi justamente essa iniciativa estratégica que classificou as nossas DEANs. Vou te explicar por quê. Porque é a partir daí que a Polícia Civil agora tem uma metodologia, tem uma possibilidade de exercer mesmo até uma vigilância, de ter uma meta a alcançar enquanto instituição na defesa dos direitos da mulher. Eu vou te explicar um pouquinho melhor para frente, mas aí eu vou começar ali a nossa apresentação. A senhora já falou que vai fazer um requerimento para comparecer lá na Casa da Mulher Mineira, eu ia fazer o convite, a senhora avise que a gente faz questão de acompanhar lá quando vocês forem. Bom, começando ali, só lembrando alguns números, destacando alguns números, porque é sempre importante a gente dizer da importância do tema. Em 2021, nós tivemos 144.618 vítimas de violência, casos de violência doméstica familiar, e, então, no mínimo, 144.618 mulheres passaram por episódios em 2021. De janeiro a maio, o nosso número já chega a 55.908 casos. Então, aí, numa tendência a se manter o mesmo número, ou até um pouquinho maior que o número do ano passado. Esses dados foram extraídos do nosso registro de ocorrências. Próxima tela. De janeiro de 2021 a maio de 2022, a gente teve o triste número de 209 feminicídios consumados. E é interessante esse dado, eu gosto de trazer esse dado na sequência, deputada, porque 90% dessas mulheres, dessas 209 vítimas de feminicídio, não possuíam medida protetiva de urgência em seu favor. Então, percebam que, pensando na lógica reversa, quando a mulher, ela tem a medida protetiva decretada em seu favor, ela é mais protegida do que a mulher que não tem a medida protetiva decretada em seu favor. Então, isso mostra da necessidade de que favoreçamos esse espaço para que a mulher busque a decretação das medidas protetivas de urgência, que começa lá na delegacia de polícia, mas se estende também depois ao próprio judiciário, que é quem efetivamente decreta essas medidas. Então, se tem uma coisa, se tem um avanço legal, um avanço da Lei Maria da Penha é no sentido de que a medida protetiva ela é efetiva, ela traz resultados. E isso já está demonstrado agora em números aqui pelo nosso Estado, por essa estatística do nosso Estado de Minas Gerais. Então, vamos para a próxima tela, a gente começa a falar, então, da classificação das nossas DEANs. Foi um estudo desenvolvido a partir de um diagnóstico das nossas unidades para a classificação das delegacias especializadas em atendimento à mulher no âmbito do Estado de Minas Gerais. Olha, eu não... Esse é um tema em que nós somos supertransparentes, viu, deputada? Faço questão de ser, porque, embora a gente possa até chegar no final aqui da nossa reunião entendendo que há muita oportunidade para melhoria, mas muito se avançou, demonstra aí que a gente tem realmente tentado, enquanto instituição, melhorar o nosso trato em relação à violência contra a mulher. O que aconteceu foi que a gente... Pequenas coisas, eu sempre, eu trabalhei dez anos numa delegacia de mulheres, aí no passado, e quando eu vim aqui para Belo Horizonte trabalhar na gestão da Polícia Civil, às vezes a gente tinha dificuldade de saber quantas delegacias de mulheres a gente tinha. Então, quando eu cheguei aqui, para trabalhar na gestão da polícia, enquanto assessora, a gente procurava saber quantas delegacias a gente tinha, às vezes a gente ligava para o delegado regional e falava assim, quantas delegacias de mulheres você tem? Ele falava quatro, três, duas. Aí a gente falava, mas eu contei aqui por alto, tem três. Não, mas essa aí, de tal lugar, eu não conto, porque lá não tem uma delegada exclusiva. Então, a gente via que a própria instituição não tinha um amadurecimento para saber o que poderia ser considerado modeã e o que não poderia ser considerado modeã, o que precisaria para ser considerado. E aí, depois, mais recente agora, em 2020, chegou, aportou lá um parlamentar querendo, querendo não, destinando uma verba para a gente, dizendo assim, olha, eu gostaria que essa verba, eu gostaria que você me falasse, foi para a nossa assessoria, que faz as relações institucionais, eu gostaria que vocês me falassem qual delegacia de mulheres que tem a maior necessidade no Estado de Minas Gerais, as duas mais necessitadas. E nós não soubemos responder, assim, tecnicamente, dizer, não, certamente, é a delegacia tal e a delegacia tal. Hoje eu consigo te responder, eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, nós não tínhamos sequer um diagnóstico, um diagnóstico, para dizer assim, são tantas, estão nessa condição, estão precisando disso, ou tem como ponto forte X e tem como ponto fraco Y. A Polícia Civil não tinha isso reunido de uma forma consistente e técnica. Então, surgiu a ideia, então, alguém falou assim, não, então, vamos fazer um diagnóstico. Olha, mas eu não queria um diagnóstico, eu queria mais do que um diagnóstico, eu queria uma solução para um problema, ou eu queria uma solução que nos apontasse o futuro, que nos apontasse o caminho para crescer, para melhorar nessa temática. com a maior razão, hoje, o Conselho Superior da Polícia Civil, ele tem cinco mulheres componentes. E eu falo muito com elas, com as minhas companheiras lá, eu digo assim, olha, a gente não pode passar por aqui sem deixar um legado para a mulher, a gente não pode passar por aqui sem deixar a nossa história na luta contra a violência que vitimiza as mulheres. Então, junto com isso, nós juntamos lá essas mulheres, que são mulheres aguerridas e fortes, e, com base nisso tudo que estava acontecendo, nós falamos, nós vamos classificar as deans, nós vamos dar notas para essas deans, e vamos entender que a instituição precisa querer melhorar a cada dia essas notas dadas. Então, eu fiz um panorama aí de como que a gente chegou nisso. Então, a gente desenvolveu esse estudo, fez o diagnóstico, nós editamos para isso três resoluções, que estão ali enumeradas. A primeira delas fez um grupo de estudo, também só com mulheres, experientes, na lida com a questão da violência contra a mulher. E, como resultado desse estudo, nós publicamos o método da classificação das delegacias pela resolução 8.203, e, na sequência, a resolução 8.204, efetivamente classificando as nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Note, viu, deputada, que às vezes eu falo assim, delegacia da mulher, que é o meu hábito carinhoso, o meu hábito afetivo na minha relação com a delegacia de mulheres, porque, quando eu comecei a mexer com isso, era chamada só delegacia da mulher. Com o tempo, a gente foi colocando um nome correto, um nome técnico, que é a delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, desculpa se, em algum momento, eu não uso o nome técnico e uso, assim, um nome afetivo. Pode passar para mim, para a próxima tela. Obrigada. Então, essa classificação, ela se distribuiu em três eixos. Primeiro eixo, o eixo dos recursos humanos, ou seja, a gente queria saber, há atuação exclusiva de servidores para essa delegacia específica, esses servidores, quanto são do sexo feminino, há o atendimento multidisciplinar, psicossocial, há uma capacitação periódica ou esporádica desses servidores. Esse é o eixo de recursos humanos. Um segundo eixo é o eixo da estrutura e funcionamento. Há uma independência da estrutura predial, ou seja, essa delegacia é separada das demais delegacias, há uma exclusividade de espaços para atendimento à mulher, há equipamentos de acessibilidade, como estão os equipamentos de trabalho, os veículos oficiais são exclusivos para a delegacia de atendimento à mulher. E, num terceiro eixo, os fluxos de trabalho. Há atribuição exclusiva para atendimento à mulher, essa delegacia também apura o crime de feminicídio, usa o sistema informacional oficial da Polícia Civil, o atendimento é individualizado, há suporte policial para ir lá na residência da mulher e retirar os pertences conforme a lei autoriza, há eficiência no atendimento médico legal, como são feitos esses exames das lesões corporais que a mulher sofre. Essa EAMP, que é esse expediente apartado de medidas protetivas que você envia à justiça, ele chega tempestivamente lá, tem uma rapidez na remessa dele ao judiciário, e ele é confeccionado imediatamente quando a mulher procura a Polícia Civil. Então, essas são perguntas que, ao serem respondidas, eles pontuam com as nossas delegacias de 1 a 5. Pode passar? De modo que uma DEAN nível 1 é uma unidade que alcançou menos pontos, portanto, é uma unidade que precisa de bastante melhoria, e aí vai, DEAN nível 2, nível 3, nível 4, que é aquela que alcança soma entre 21 e 27 pontos, e uma DEAN nível 5 é aquela que é a nossa DEAN ideal, é o que gostaríamos que todas fossem, que somam uma pontuação de 28 a 32 pontos. Pode passar. Então, hoje não. Em dezembro de 2021, nós classificamos as nossas 69 unidades, e esse é o número de unidades que nós temos, 69 unidades no Estado de Minas Gerais. Em dezembro, nós classificamos essas 69 unidades que chegou naquele resultado. e por que eu falei com você em dezembro? E você vai me perguntar assim, mas, Irene, esse número é para sempre? Sim? Classificou? Está classificado? Não. Esse é um número móvel, e aí essa metodologia implica que, anualmente, então, agora em dezembro nós vamos fazer de novo, nós vamos reavaliar cada uma dessas unidades e para classificá-las novamente ali de 1 a 5. A nossa... Você vai me perguntar, mas quantas já subiram ali de nível? Eu tenho... A gente ainda não tem como responder, porque o trabalho está começando a ser feito agora para ser entregue em dezembro, mas a nossa expectativa, acredita-se que nós tivemos a subida de nível de algumas unidades e que nós não tivemos nenhuma descida de nível, nenhuma piora de nível de nenhuma das nossas unidades, que é o que a gente sempre quer, a gente quer crescer e não ter aí uma diminuição do nível de nenhuma das unidades. Doutora Irene, a gente pode ter a expectativa aí de no final do ano, no final desse ano, em dezembro, de a gente ter mais unidades ali no nível 5? Subiram a esse nível? Eu vou ficar extremamente feliz, eu tenho essa expectativa, depois vou contar alguns casos para você. E o que a gente entende é o seguinte, para chegar naquilo ali, viu, deputada, às vezes eu falando assim, eu falo, nossa, uma coisa que parece simples, porque não tem, não é tão difícil, mas eu vou te falar, isso deu um trabalho para a gente diagnosticar essas delegacias, porque Minas Gerais é muito grande, olha, nós mandamos, as nossas policiais, elas foram em cada uma das nossas unidades, em todas as regionais da Polícia Civil, para te falar a verdade, elas pegaram carona, ia uma aeronave de alguém para fazer uma operação lá em Montes Claros, elas pulavam lá no helicóptero, no avião, na carona, com o governador, com quem fosse, para chegar nessas unidades. Então, o diagnóstico, a gente fez questão de ir, porque a gente não está ouvindo a palavra do gestor lá, eu tenho aqui uma entrada separada, mas aí o nosso pessoal foi lá, conferiu, para entender se aquela entrada separada realmente possibilita à mulher uma privacidade, uma separação dos demais casos, da população normal que procura a delegacia, enfim. Então, foi um trabalho grandioso dessas meninas que fizeram parte dessa comissão, para as quais aqui eu já deixo até o meu elogio. Então, hoje, nós temos duas unidades que estão no nível 1, que são as nossas unidades, se aquele parlamentar ou se a senhora quiser destinar uma emenda parlamentar para as minhas duas piores unidades, as mais carentes, eu vou dizer, as nossas duas mais carentes hoje são as unidades de Joatuba e Itaiobeiras. Então, assim, hoje eu consigo te falar isso com segurança, com técnica, e aí eu sei que a Polícia Civil precisa ter um olhar detido nessas duas unidades, assim como na nível 2, que é São Sebastião do Paraíso, assim como também nas níveis 3 e 4. Por quê? Porque queremos que elas alcancem o próximo nível e queremos que as que estejam no nível mais alto, no nível 4, no nível 5, permaneçam em nível alto. Então, entendam que essa metodologia, para mim, eu vou te responder que é o maior avanço da Polícia Civil nesse momento, é porque é o nosso marco para melhorar, não se admite piorar desse marco ali. e antes a gente não tinha. E eu sou muito a favor do que o seguinte, o que não se conhece, o que não se mede, não se tem gestão e não se evolui. A gente só consegue evoluir se a gente sabe do status que a gente está hoje. E como nós não tínhamos isso antes, acaba que a gente não conseguia interpretar nem em que estávamos melhorando e em que estávamos piorando. Mas, então, é isso. E aí eu vou destacar rapidamente também, até para a gente passar para as suas perguntas. Pode passar? Para algumas situações também que aconteceram, que também favorecem o nosso trato da violência contra a mulher, que foi também que antes dessa gestão a Polícia Civil não tinha uma ação no PPAG que era de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós lutamos por isso, colocamos a ação 1039 lá, conseguimos inserir essa ação orçamentária no PPAG, visando ao financiamento de ações de combate à violência contra a mulher. E esse ano nós recebemos 5,3 milhões em emendas parlamentares estaduais para essa ação do PPAG e que vão ser destinadas a equipamentos, armamentos e veículos. Pode passar? Também estamos trabalhando, o que pode ser uma solução para quando você me fala assim, mas, Irene, nós precisamos de ampliar, de ter uma capilaridade maior, a população anseia por isso. Olha, não posso deixar de dizer, não é uma novidade, a Polícia Civil tem um grande déficit de servidores atualmente. Então, tudo que depende da gente, ter um aumento de servidores, como, por exemplo, criar uma nova unidade, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. A polícia hoje tem um concurso em andamento, eu tenho que colar esse número aqui, porque eu nunca lembro de cabeça, eu colo aqui rapidinho, hoje a gente tem 62 vagas sendo objeto do concurso para delegado, 397 para escrivãs, 30 para investigadores, 9 legistas e 21 peritos. E 166 servidores administrativos, esse número, ele é um número importante, vai suprir várias das nossas necessidades, mas não é um número que vai, por exemplo, nos permitir expandir delegacias de mulheres no Estado. Mas é um número que pode nos ajudar, junto com a nova gestão de pessoas que nós estamos também concluindo na Polícia Civil, a melhorar as unidades existentes, considerando que nós temos unidade ali, nível 1, nós temos unidade nível 2, nós temos várias em nível 3, que gostaríamos de elevar para o nível 4 no mínimo. Mas uma das soluções que aparecem para solucionar, que pelo menos os municípios mais expressivos, municípios maiores, que não são sede de delegacias regionais, porque essas 69 estão em Belo Horizonte e nas sedes das delegacias regionais, que são cidades polo. Mas nós já temos, por exemplo, essa questão do projeto no IANS, que são os núcleos integrados de atendimento à mulher, e esses núcleos, por exemplo, nós temos três já em fase de implantação, em Andradas, em Conceição das Alagoas e em Lagoa Santa, que vão receber esse recurso captado junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para a sua instalação e aí com a concessão de imobiliário, equipamentos e veículos para essas unidades. Então, essa história da NUIAN, ele pode também ser expandido aqui a nível estadual a partir de que essas unidades estão servindo até meio que como um novo conceito, um piloto, para que possamos, num momento posterior, tentar também abarcar pelo menos esses municípios mais expressivos, municípios que têm uma carência mais evidenciada dentro do Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor. Aí a doutora Renata já falou bastante da Casa da Mulher Mineira, foi inaugurada dia 30 de março, ali eu trouxe algumas fotos, é superagradável estar lá assim, enche os olhos da gente, o coração da gente, na verdade, de ver a qualidade desse espaço, e ela já explicou bastante, então vou passar, depois pode passar, e também do espaço Reviver, que ficou superbonitinho, superagradável, que é esse espaço que tem a intenção de tornar a vida dessa mulher que nos procura vítima de uma agressão, de tentar trabalhar a autoestima dela, que é de suma importância, até para que ela mantenha ali os pleitos feitos na polícia civil, para que ela consiga sustentá-los na hora que ela chega na frente do juiz, porque é tão comum chegar lá na frente do juiz e desistir do procedimento, e isso é tão nocivo, que meio que incentiva o agressor a continuar, então achei, ficou muito bacana, é uma ideia muito interessante, e são ideias que a partir de agora, tanto a Casa Mulher Mineira quanto o Espaço Reviver, servem de exemplo para o interior, até para que os nossos gestores procurem implantar, procurem parcerias, de forma a também ter essa possibilidade no interior. A senhora perguntou se a gente tem isso, eu entendi a sua pergunta, aqui a nível de Belo Horizonte, mas, assim, a nível institucional, nós fazemos um estímulo para que haja essa busca de parceria? Sim, não só nessa temática, mas em todas. Nós fizemos recentemente um curso para todos os nossos gestores do interior e capital, dizendo, olha, é importante procurar as parcerias, porque, olha, a realidade do Estado, financeira, enfim, ela não tem um cenário de mudança a curtíssimo prazo, e a nossa necessidade é de curtíssimo prazo. Então, a criatividade é importante no sentido de que é questão de procurar, de transpirar mesmo, procurando as parcerias com prefeituras, com faculdades, ONGs, enfim, por todo o Estado. e nós temos, viu, deputado, a maioria das nossas delegacias de mulheres, elas têm o trabalho multidisciplinar geralmente engajado ali ou com prefeituras ou com faculdades, por estagiários, etc. Então, isso aí não é muito uma nossa, uma reclamação que nos chega a respeito dessa busca por essa necessidade mesmo de melhorar o atendimento, se não vem pelo meio oficial e tradicional, mas pelo meio do terceiro setor e por meio das parcerias com a municipalidade também. E aí eu vou pegar um gancho aqui, a senhora falou da Lei 23.860, e hoje eu aproveito para dar os parabéns, volto a dizer, é bonito de ver quando as mulheres aqui estão, como elas têm essa atenção especial, porque nós acompanhamos de perto, sabemos as dores, muitas vezes passamos por isso, ou na nossa vida, ou na nossa vida familiar, e aí a gente consegue entender. Eu, por exemplo, quando recebi um servidor novo na delegacia, ele sempre chega falando assim, não, doutora, pelo amor de Deus, falei que a mulher não quer representar contra o marido, o marido está batendo, ela não quer tomar providência, ou então veio aqui ontem, voltou hoje, voltou hoje para desistir, antes podia, hoje não pode mais, mas antes podia. E aí eu falava com ele, meu filho, ou minha filha, você tenha paciência, deixa eu te explicar, você, geralmente gente jovem, você tem na sua casa cinco meninos para você sustentar? Não. Você tem na sua casa cinco minutos para você sustentar, que você não tem uma creche para deixar? Não. Você tem na sua casa cinco minutos, meninas, para você sustentar, que você não tem uma creche para deixar, então você não pode trabalhar, então você depende do dinheiro do seu marido. Aí o seu marido te bate, você vai largar ele, você vai fazer o que com os cinco meninos? Você não tem uma creche, não estão te ajudando com uma creche, você não tem profissionalização, porque você nunca teve tempo de ter. Então, é compreensível que a pessoa retorne no dia seguinte para retirar, porque ela está pensando nos filhos dela, que vão passar fome. Então, você tem que sensibilizar esse profissional que escuta, esse servidor, para que ele compreenda, para que ele consiga ter essa escuta empática de se colocar no lugar da mulher, que muitas vezes não tem a opção nem de procurar a providência, e quando ela procura, ela procura para o desespero, e depois, num momento posterior, ela começa a fazer as contas do sustento dela e dos filhos, e ela vê, olha, não vou conseguir, então, não posso mexer, vou continuar apanhando, que do ruim está o menos pior. E isso a gente tem que compreender, e por isso essas iniciativas, elas são tão... Aliás, elas são fundamentais para que toda essa engrenagem da proteção à mulher funcione. Então, quando a senhora falou da lei, e desse programa, a vez dela, da profissionalização, eu vou... Eu já anotei aqui, a gente vai fazer um link com a nossa Cadepol, nesse programa, eu vou procurar lá a secretaria que trata sobre isso, a CEDESI, e vou tentar linkar com a Cadepol para que os nossos profissionais, não só de delegacia de mulheres, mas todos eles, dos nossos plantões por aí, sejam treinados a preencher, porque eu entendi, então, que tem um preenchimento que tem que ser feito de sistema, e também, pelo menos, a orientar que isso existe, porque, às vezes, ali no interior, no momento em que a mulher procura delegacia, ela nem está sabendo, às vezes é uma delegacia que não tem uma DEAM, uma delegacia de município, uma delegacia de comarca, mas para que ela possa também ser orientada sobre a lei e sobre o programa, e eu vou fazer esse link. Então, eu já ganhei meu dia aqui no nosso encontro, que é para melhorar isso lá na nossa Polícia Civil. Pode passar, eu já vou caminhando quase para o finalzinho. Desde que a gente soltou essa classificação no final do ano, então, nesse ano, nós tivemos uma reinauguração dessas quatro delegacias, Muriaé, Juiz de Fora, Posto de Causa e São Lourenço. Por que é a reinauguração? Foram espaços totalmente modificados e adaptados para que essas delegacias, inclusive, possam mudar de classificação. Então, eu tenho uma expectativa que elas vão mudar de classificação no final do ano. Tem que esperar o questionário ficar pronto, mas eu estou em uma expectativa grande. E também Ribeirão das Nesas e Governador Valadares receberam salas novas de acolhimento, recepções separadas, também em uma tentativa de melhorar o seu atendimento especializado. Pode passar. A Polícia Civil também tem dado uma especial atenção em relação ao Chame Afrida. É um atendimento virtual, é um assistente virtual que fornece atendimento 24 horas para vítimas de violência doméstica. Ele é um programa que foi criado por uma servidora nossa, uma escrivã, Ana Rosa. E ele tem sido também... Nós estamos tentando ampliá-lo para aquelas unidades que... E ele é muito importante para aquelas unidades em que nós não temos a DEAM propriamente dita. Ele já dá várias orientações que são superinteressantes. E nós estamos tentando. Ainda está tímido, mas nós estamos fomentando e nós vamos melhorar esse número, sim, porque é superimportante. Pode passar. E a última telinha sobre capacitações. Em 2022, nós fizemos mais de 3 mil capacitações pela nossa Acadepol. Os nossos últimos cursos foram esses, Protocolo de Enfrentamento ao Crime de Feminicídio, o Atendimento da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e a Investigação do Crime de Estupro. Quando a senhora me pergunta se nós temos profissionais psicólogos, olha só, a doutora, é importante a gente esclarecer que a polícia civil, ela não tem no seu cargo o cargo de psicólogo, ela não tem no seu quadro de carreira o cargo de psicólogo. Mas a gente tem profissionais, investigadores, escrivãs, que têm formação em psicologia, então, às vezes, eles são aproveitados nessas funções. Mas nós não temos o cargo específico de psicólogo para esse atendimento, sabe, deputada? A gente aproveita quando isso acontece, daquele profissional ter essa formação. Mas isso é importante? Sim. As parcerias também para trazer esses profissionais são um complemento? Sim. Mas a gente também, é lógico que nunca que um treinamento vai substituir um profissional de psicologia, óbvio, não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso investimento para esse profissional, no atendimento da mulher, no atendimento da vítima de violência sexual, ele tem, ele está alcançando mesmo, a qualidade desse ensino tem sido excelente, e nós estamos capacitando, é obrigatória a capacitação daqueles que estão nessas unidades. Então, esse profissional que escuta empaticamente, esse profissional que escuta, que se comunica de uma forma não violenta, ele tem sido treinado, está aí o nosso número, ele é um número expressivo de capacitações, de modo que são profissionais também que conseguem fazer esse atendimento em um nível de qualidade ideal. Pode passar. Policípio de Minas Gerais, promovendo esforço para garantir a segurança pública do povo mineiro. Inicialmente, são essas as minhas considerações, e eu estou aqui à disposição para a resposta dos questionamentos. Joia, doutora Irene, obrigada. Essa apresentação também vai ser juntada aos autos da nossa audiência de convidados. e percebemos ali que estão sendo feitos esforços para melhoria da classificação das delegacias, que trazem um resultado importante para melhor mapeamento, para melhor orientação e até indicativos de melhorar a aplicação dos recursos. Mas eu fico assim... Penso que 69 delegacias hoje dentro do nosso estado, um estado que tem 853 municípios, é uma estrutura pequena para a dimensão de estado que nós temos. E termos apenas duas dessas 69 no nível 5, também mostra que ainda há muito o que se avançar, porque isso significa que nós temos da 69 67 funcionando de forma barra precária por não estar ali com todo o serviço organizado. Então, fica aqui também já o nosso apelo para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva de aumento do atendimento especializado, que perpassa não só por vontade política, como por questões de recurso, de investimentos, contratação de pessoal, mas é uma demanda necessária e solicitada pela nossa população. Como, em termos de diretriz, quais são as ações implementadas com vices à maior humanização dos atendimentos nas DEANs? Então, elas estão sendo feitas... Primeiro, a Polícia Civil tem hoje uma iniciativa estratégica que é em relação ao atendimento ao público. Nós temos uma preocupação com os nossos números de atendimento ao público, os nossos números na ouvidoria, eles indicam que há uma necessidade da instituição melhorar nesse sentido, e aí eu estou falando de um modo geral. Muitas dessas reclamações, inclusive, elas são da nossa prestação de serviço que não são relativos à investigação, como, por exemplo, a nossa prestação de serviço no DETRAN, a nossa prestação de serviço na emissão de identidade. Então, tudo isso é polícia civil e tudo isso culmina nessa informação que, às vezes, nos chega mesmo, trimestralmente pela ouvidoria, dizendo que há uma necessidade de melhorar a prestação de serviço público. Não a prestação, a qualidade do atendimento... Vou reformular. A qualidade do atendimento ao público. E isso, quando levado para a questão da violência doméstica, para a questão do atendimento à mulher, que é um atendimento tão sensível, que é um atendimento tão melindroso, vamos dizer assim, é lógico que isso toma uma repercussão ainda pior. Mas a instituição não está passiva nesse assunto. Nós temos várias orientações saindo em decorrência dessa iniciativa estratégica de melhoria do atendimento ao público. Em relação às unidades de atendimento à mulher, elas passam, o que nós temos feito, mesmo via a nossa Acadepol, via a nossa Academia de Polícia, que é o nosso órgão de ensino, de obrigatoriedade de que esses servidores passem por esses cursos oferecidos pela nossa Academia de Polícia. Paralelamente a isso, existe esse fomento para que os nossos gestores procurem as parcerias no sentido de oferecer aquilo que a doutora Renata falou, que é esse ambiente mais acolhedor, que é esse ambiente que acolha essa vítima e que o tempo dela é necessário de permanência na delegacia de polícia, seja um tempo de melhor qualidade. Então, eu salientaria a questão dos cursos, a questão do fomento de busca das parcerias e outras ações que estão decorrendo dessa iniciativa de melhoria de atendimento ao público. Certo. Qual o número de unidades possui atendimento psicossocial em sua estrutura interna? Já foi dito aqui que não existe na Polícia Civil profissionais específicos para esse atendimento. Um policial civil, ou uma policial civil psicóloga, assistente social, não tem isso dentro do quadro, mas tem informações. Dessas formações, em qual dessas unidades a gente poderia apresentar como uma unidade que tem um atendimento psicossocial organizado, constituído e que funciona no nosso Estado? Todas essas unidades de nível 4 e de nível 5, então, essas 31, têm esses atendimentos de forma contínua. Essas unidades de nível 3 para baixo, que são 36, 38 unidades, essas 35, por exemplo, que estão no nível 3, elas são unidades que têm, mas que precisam de ficar um pouco mais consolidado. Mas não são, é como eu disse, esse atendimento psicossocial, ele é feito mesmo em forma de parceria. seja, às vezes, uma parceria dentro do próprio órgão, dentro do próprio governo de Minas, e, como eu disse antes, em sua maioria, por convênios com a municipalidade. Porque eu até, de vez em quando, eu me pego respondendo questionamentos junto ao Ministério Público, junto a outros órgãos de controle, sobre até, tem órgãos desses que questionam a utilização do policial, por exemplo, de eu pegar um policial investigador e colocá-lo para trabalhar como psicólogo, porque é o entendimento de alguns de que isso seria um desvio de função. Porque, de fato, a Polícia Civil, ela não tem na carreira o atendimento psicológico. Esse é um entendimento, não é o meu. Meu entendimento é de que isso faz parte da função policial, faz, no caso da delegacia de mulheres, faz parte, inclusive, da função investigativa. Porque aquele atendimento psicológico nos favorece, inclusive, na atividade investigativa. Ele não é para isso, mas ele, paralelamente, nos ajuda na atividade investigativa. Contudo, nós não temos essa carreira na Polícia Civil, e isso tem que ser buscado por meio de parcerias. E nós temos também expectativas de conseguir institucionalizar essa parceria no seguinte sentido, de buscar mesmo, junto aos órgãos do governo, alguma iniciativa que torne esse anexo, vamos dizer assim, psicossocial, uma prática determinada ali de funcionamento em conjunto. Mas eu digo que essa não é uma das grandes necessidades da polícia, não. Às vezes, quando nós temos ali uma unidade que talvez não esteja com... Porque, às vezes, acontece. Um delegado de polícia que sai, uma delegada de polícia que, às vezes, sai de licença de maternidade por um tempo, e aí acaba que, sem aquele gestor ali, com um olhar muito próximo da unidade, isso acaba acontecendo de não ficar de uma forma perene. E é por isso que nós não temos todas as nossas unidades funcionando de forma consolidada com esse atendimento psicossocial. E aí, quando existe o atendimento psicossocial, é definido algum plano de atendimento para as leãs no Estado? Ou existe, mesmo não tendo o profissional especializado, existe essa escuta, essa acolhida? Existe um plano, uma orientação, um passo a passo, um questionário? Não. Como é feito esse... Está institucionalizada essa forma de acolher? Não. Nós temos, nesses cursos que estou conversando com a senhora, nós temos uma orientação. Mas, especificamente, para essa... Como que isso vai ser, de que forma, etc., nós não temos. É um próximo passo na construção dessa... Nessa construção, dessa metodologia das delegacias especializadas de atendimento. Muitas das coisas, nós estamos fazendo aqui um treinamento, vamos dizer assim, um piloto aqui na Casa da Mulher Mineira, como eu disse antes, na tentativa de levar isso depois também para o interior. Mas nós nos pegamos mesmo. É fato que, no interior, por fim, você vai ter um atendimento em uma DEAM diferente do atendimento em outra DEAM. Nós temos, por exemplo, uma delegacia aqui da região metropolitana, que tem adotado um método lá, de uma engrenagem um tanto quanto interessante, que tem produzido efeitos muito positivos, que nós já estamos estudando para poder levar o exemplo dessa delegacia para outras unidades do interior do Estado. Doutora, gente, desculpa. Tudo bem. Eu tenho um susto aqui com a nossa assessora me avisando que nós temos dez minutinhos para a próxima audiência que eu tenho. Mas eu queria só aproveitar que você estava falando sobre uma delegacia da região metropolitana que tem um modelo. Eu visitei a delegacia, acho que nós estamos falando da delegacia de contagem, visitei a delegacia com todos os técnicos, a delegada também que nos acompanhou. E, de fato, esse modelo que hoje está sendo trabalhado lá na unidade de contagem, na DEAM de contagem, me pareceu... Eu sou assistente social de formação e dedico parte dos meus estudos à parte de atendimento, de escutas. E aí me pareceu uma metodologia bastante interessante, bastante aplicável. Inclusive o Felipe, que é o assistente social que lá está, ele nos mostrou uma captação de informações muito interessantes para além daquilo que nós conseguimos apurar enquanto Estado, enquanto sociedade, dos atendimentos que acontecem dentro das delegacias. Porque na delegacia as mulheres não vão apenas para registrarem seus redes ou para se orientarem sobre medidas protetivas. Há vários serviços. É uma porta de entrada. Na hora do socorro, ela vai... Onde ela pode procurar? Ela vai para a delegacia. E aí eu queria sugerir aqui ao Estado se debuçar um pouco mais sobre essa metodologia aplicada lá. Me pareceu bastante interessante, exitosa, fundamentada, é desenvolvida pelo Felipe, que é assistente social, mas também tem a psicóloga que atende lá com ele. E realmente me pareceu uma iniciativa bastante interessante. Pena que ainda não tem uma estrutura organizada. Mas eu queria deixar aqui como sugestão, como indicativo aqui da nossa comissão. Inclusive, eu peço para a equipe técnica formatar aqui um requerimento, solicitando que esse modelo seja estudado em se considerando a efetividade ou uma maior percepção ali do cuidado do zelo com aquelas informações que estão sendo trazidas, que possa ser implementada em outras delegacias. Pode deixar, está anotado. Nos finais de semana, nós não temos funcionamento em todas as unidades, porque elas funcionam de segunda a sexta. E aí, algo que a gente também sempre escuta por aqui, é que a violência doméstica, em sua grande maioria, acontece justamente à noite e nos finais de semana. Segunda-feira é um dia de maior incidência, não coincidentemente, é o dia após o domingo. Então, como que esses atendimentos são feitos para essas mulheres, essas equipes de escuta especializada, como que isso acontece fora do funcionamento de horário normal das delegacias? Então, no interior, em Belo Horizonte, isso funciona, tem um atendimento 24 horas. Fora de Belo Horizonte, essa não é a nossa realidade. A realidade é que o atendimento, durante a noite, em qualquer unidade do interior, ele é feito junto com o atendimento de qualquer outro fato criminoso pelas delegacias de plantão. Isso é uma realidade, é uma realidade difícil de mudar, deputada, em razão, assim, uma equipe de plantão, ela demanda, no mínimo, 15 policiais, seriam 15 policiais para cada uma das DEANs, só especificamente para isso. Então, hoje não é uma realidade para a polícia civil essa possibilidade de plantão 24 horas também no interior, tal qual é em Belo Horizonte. Simplesmente por isso, pelo número de pessoal insuficiente para que isso existisse em todo o interior. Contudo, há um esforço da instituição de que esses policiais do plantão também passem por treinamento para conseguir ter a sensibilidade necessária no atendimento e para que faça os encaminhamentos adequados para que aquela vítima possa, no momento subsequente, procurar as delegacias especializadas de atendimento. Existe algum estudo avaliativo sobre a composição dos quadros das DEANs com servidores administrativos, analistas, como assistentes sociais, psicólogos, por meio de algum concurso público? Isso considerando que a continuidade ou não da constância do atendimento seria um ganho no atendimento. Hoje, cada unidade, as que tem, desenvolve lá seu plano. Mas existe algum estudo, alguma proposição de se criar esses cargos dentro da Polícia Civil? Não, estamos, no momento, passando por uma tentativa de mudança da nossa estrutura de pessoal organizacional da Polícia Civil. Não tem sido fácil. E em relação aos nossos cargos administrativos também, como eu disse, nós temos um concurso autorizado, um pouco mais de 150 servidores. A grande maioria deles vão ser utilizados para a questão da perícia oficial, para auxiliar na perícia oficial da Polícia Civil. E não há, nesse momento, também, uma perspectiva de que esses servidores sejam direcionados para a delegacia de mulheres, e nem de criação de cargo também para a delegacia de mulheres. No momento, não. E nós já falamos aqui, mas eu farei a pergunta aqui de forma oficial. Hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais conta com 69 unidades em funcionamento, das DEANs. Há previsão de aplicação? Quantas e em qual prazo? Mesma situação. O objetivo da Polícia Civil hoje é colocar todas as nossas 69 unidades em condições de excelência, em condições de nível 5. Esse é o objetivo atual da Polícia Civil. A expansão de delegacias na Polícia Civil, ela só vai acontecer quando essas necessidades tenham condições de ser supridas com excelência. Porque não adianta, e a senhora vai concordar comigo, adianta inaugurar uma unidade onde não se tem pessoal suficiente para trabalhar, e você vai ter mais uma unidade para atender mal as pessoas, e o cidadão não merece isso. Então, vamos tentar, por meio das nossas unidades, que já existem, nos maiores centros, nas delegacias regionais, elevar essas delegacias todas para nível 5, e também avaliar essa história das NUIãs, dos núcleos, para que esses núcleos possam ser implantados nas outras cidades, que não sejam sedes de delegacias regionais. Então, no momento, o que temos são as possibilidades das NUIãs, que estamos esperando se consolidar naquelas três unidades mencionadas, para depois começarmos uma expansão para outras unidades. Certo, doutora Irene. Eu quero, então, aqui agradecer a disponibilidade da senhora em estar conosco aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Dizer que nós anseíamos por uma ampliação organizada, composta com profissionais qualificados, bem treinados para esse atendimento. Ressalto aqui que as delegacias são importantíssimas, mas muito importantes mesmo, no atendimento às nossas mulheres, o que vai nos ajudar a garantir uma dignidade para todas elas, as dificuldades diversas que aparecem. Quero fazer menção aqui a uma das suas falas iniciais, da importância de termos mais mulheres na política, mais mulheres em espaços de decisão, mais mulheres em espaços de decisões políticas, da importância do diálogo que você traça com as cinco mulheres que estão hoje no Conselho da Polícia Civil, de que elas devem passar por esse espaço deixando algum legado. E isso é extremamente importante. E eu sinto, Irene, que o nosso mandato, que a minha atuação parlamentar aqui, ela é uma atuação que deixa legado, que deixa marcas importantes na perspectiva da política para as mulheres aqui no nosso Estado. Vamos apreciar agora, ainda no decorrer da semana, um projeto de lei, que é o PL 99 de 2019, que inclui noções da Lei Maria da Penha nas escolas, para que nós possamos trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e jovens, especialmente com as meninas e também com os meninos, para que se compreenda sobre a Lei Maria da Penha, que se compreendam os crimes, os tipos de violência, como pedir ajuda, os direitos que têm, para que os meninos também consigam mudar essa, virar essa chave da cultura. Violência contra a mulher é uma cultura naturalizada na nossa sociedade, e eu acredito que ela, de fato, só será superada quando nós tivermos um processo de educação mais organizado, onde as pessoas possam se perceber dentro desse contexto. Porque o repasso de geração para geração é as mulheres aceitarem que o que aconteceu com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, deve acontecer comigo, e não, não deve. Isso, a gente precisa frear esse ritmo e acho que esse projeto é um grande colaborador nesse sentido. Espero, até o final dessa semana, termos esse projeto aprovado aqui na casa e sendo mais uma lei implementada e trazida pelo nosso mandato. Além desse projeto, na perspectiva da política para a mulher e na luta contra as violências, tem a Lei 23.680, que cria o Banco de Empregos. A nossa presença aqui na casa também é uma presença que demarca a perspectiva futura para as mulheres que virão. Foi aqui na minha gestão e a partir da minha história de vida, que nós criamos a licença maternidade para as parlamentares. Em 2019, eu tive o meu terceiro filho, o Manuel, e descobri que não tinha licença maternidade para as deputadas aqui na Assembleia. Daí fizemos uma grande discussão. Meu filho nasceu em agosto, em dezembro a gente conseguiu incluir na Constituição do Estado. Não valeu para mim, mas valerá para as mulheres que serão eleitas e reeleitas em 2022. Criamos também, sobre a nossa gestão aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a bancada feminina, que é um espaço importante para dar voz a nós, mulheres, aqui no Parlamento. É um espaço onde criamos mais oportunidades para discutir projetos, para apreciar propostas e fazer encaminhamentos em plenário. Criamos também a Procuradoria da Mulher, que é um espaço também de acolhida e de escuta e de encaminhamento para as diversas necessidades. Fizemos no espaço da comissão um espaço de escuta atenta à diversidade das mulheres mineiras, das diversas regiões, da diversidade mesmo de prioridades que essas mulheres têm. Desenvolvemos um trabalho forte de fiscalização na política de enfrentamento às violências, de estruturação dos serviços, do fortalecimento das redes de apoio, da política de saúde para as mulheres e também na busca de alternativas para criarmos oportunidades de emprego, de renda, passando também pela questão do empreendedorismo, que é uma forma hoje de também colaborar para que essas mulheres tenham garantido os seus direitos e estejam autônomas para decidir as suas vidas quando de uma situação de violência que muitas vezes a dependência é a que gera a manutenção desse ciclo de violência. Então, aproveitando o gancho aqui, eu quero dizer que eu me sinto bastante feliz, satisfeita de saber que o nosso mandato traz todas essas contribuições para o nosso Estado nessa política importante das mulheres. E eu passo para as suas considerações finais. Obrigada, deputada. Eu confesso que ouvindo o seu histórico dos projetos e da mudança legislativa, eu fico extremamente feliz porque todas são pautas muito úteis e isso nos deixa felizes enquanto cidadãos, contribuintes, eleitores de um mandato sendo extremamente bem aplicado em situações que efetivamente mudam a vida das pessoas. Isso é tão importante porque assim as pessoas percebem o quanto a política é importante. Quando a pessoa percebe que a vida dela mudou por uma ação política, elas aprendem a valorizar a sua atividade, elas aprendem da importância da atividade legislativa, da atividade parlamentar, com isso ela se interessa e ela, inclusive, elege melhor. então eu fico também muito admirada e feliz, com muita admiração e feliz pelos seus exemplos da sua luta em prol das nossas mulheres. Registro que o nosso legado lá no Conselho da Polícia Civil, o meu e das minhas colegas delegadas e escrivãs que se encontram no Conselho, é de que, efetivamente, o olhar da Polícia Civil mude em relação à mulher da comunidade, em relação à mulher servidora, que a Polícia Civil tenha uma política para a mulher, tanto interna quanto para o público externo, e isso nos deixa também, de certa forma, muito gratos por poder participar desse período de gestão da Polícia Civil e sair com essa certeza do dever cumprido e de, principalmente, deixar essa semente para o futuro. Note que a classificação das DEANs é um instrumento de transparência deputada, que vai ser renovada anualmente e que, independente das pessoas que irão suceder, as que hoje estão, porque pessoas passam, mas é uma semente em que qualquer gestor que passar vai ser cobrado aqui por essa casa, e fala, olha, cadê a classificação desse ano? Quero ver, o que melhorou, por que piorou? E, nesse ponto, isso nos dá muito orgulho. Todo instrumento de transparência, ele é extremamente bem-vindo, e é por meio dele que as instituições se tornam instituições melhores. Em nome da Polícia Civil, que eu parabenizo, agradeço, e mantenha a nossa instituição à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Irene. Quero agradecer aqui também a presença da Larissa e do Thiago, que estão aqui conosco nessa audiência. registrar aqui uma saudação especial à doutora Sinara Maria Moreira Liberal, a Daca Depolte, com ela, uma das conselheiras, uma mulher muito aguerrida, que traz ali na sua vocação esse compromisso com a melhoria da Polícia Civil, das suas formações, especificamente com a pauta das mulheres. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, das convidadas e convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. de que a gente tem um bom recado que eu vou passar aí. Vou é o que? É só uma parte de que a gente está aqui. Obrigado.